A Bíblia com o Chefe 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 Da Bíblia com o chefe Aqui vocês vão aprender uma história Muito legal, muito linda Mas para começar, eu quero mostrar Aqui tem Umas coisas na mão O que é isso aqui? Peixe Eles são todos iguais? Tem cores diferentes, né? O tamanho quase igual, mas as cores São diferentes Quem criou os peixes? Jesus Mas eles são iguais Mas ele fez diferente Então, ele criou também a gente E fez cada um de vocês especiais Mesmo sendo diferentes, não é? A história de hoje Nos fala de um bebezinho especial Mas antes de ir para esse nascimento Eu quero contar Como começou tudo Sabe que lá em Nazaré Tinha uma mulher chamada Maria Era uma mulher muito bondosa E realmente tinha características Especiais Uma delas É que ela era humilde de coração E sempre estava disposta A fazer as coisas de Deus Vocês gostam de obedecer a Deus? Sabem que isso é muito importante E a Maria Ela era assim Era humilde E um dia Um anjo maravilhoso apareceu na casa dela Vocês como ficariam se um anjo aparecesse agora? Ficariam com medo? Começariam a tremer? Com certeza eu ficaria com medo Mas o anjo falou assim Não tenha medo Não tenha medo Maria Eu trago boas notícias Você foi escolhida por Deus Você é muito especial E você foi escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo A Maria não acreditava Ela ficou assim muito feliz Mas como ela era obediente a Deus Ela aceitou a tarefa, a missão De ser a mãe do Salvador do mundo Sabem que ela depois desse encontro com o anjo Ela foi visitar a sua prima Vocês tem primos e primas? Aham, tenho Isso A Isabel era a prima da Maria E ela era muito querida Ela era próxima dela E ela foi visitar E quando ela chegou Sabem o que aconteceu? A Isabel ficou cheia do Espírito Santo E falou umas palavras muito bonitas Que estão registradas na Bíblia Também João, né? O primo de Jesus Muito bem Sabe que a Isabel falou assim Bendita tu és entre todas as mulheres O fruto do teu ventre é bendito Ela falou palavras muito lindas para ela A Maria voltou para casa E já quando ela já tinha um barrigão enorme Perto dos nove meses Ela teve que fazer uma viagem Para uma cidade chamada de Belém O seu marido O seu marido, o José e ela começaram a caminhar Caminhar Porque era uma viagem muito longa E muito cansativa Imagine Maria com esse barrigão Caminhando Ela chegou muito cansada Na cidade Eles eram pessoas simples Não tinham muito dinheiro Mas tinham que procurar um lugar Nessa noite E falou assim Olha só Todo mundo está aqui em Belém O que eu tenho Sabe o que é Um estábulo Mesmo que era simples José e Maria ficaram muito gratos Porque eles precisavam de algum lugar Então chegaram a José e Maria Vou convidar aqui a José e Maria Eles chegaram para o estábulo E lá naquela noite Tranquila Nasceu o bebecinho Jesus Eles ficaram muito felizes De ver seu bebecinho Aí então José e Maria ficaram juntos A esse bebecinho O salvador do mundo Vocês acham que Esse estábulo é um lugar legal Para ter um bebê? Não Porque vocês nasceram onde? No hospital No hospital Será que o estábulo É um lugar limpinho? Não Nem sempre, né? Será que o estábulo é cheiroso? Não Às vezes por causa dos animais Isso é meio fetido, né? Então a Maria Pegou e fez com palha Um bercinho Bem fofinho Para esse bebecinho Colocou então O par no bebê Jesus E deitou ele lá Agora Jesus está lá no céu Preparando casas para a gente Só esperando um momento Para vir nos buscar E sabe uma coisa? Eu quero estar Lá no céu com Jesus Quem de vocês gostaria De estar lá no céu com Jesus? Muito bem, crianças Por isso a gente aprendeu Essa história Lembra essa história linda? Para que vocês lembrem Mesmo sendo diferentes Vocês são especiais E por isso Jesus vai vir nos buscar Mas nós temos que nos preparar Não é? Por isso Então agora Vamos A tia vai ficar de joelhos aqui Vocês também podem se ajoelhar comigo E vamos orar para o papai do céu Não precisa repetir Mas vamos contar para ele Que todos nós gostaríamos Estar lá no céu com ele Tá bom? Querido papai do céu Somos muito gratos Por lembrar dessa história Maravilhosa Do nascimento do bebê Jesus Sabemos que todos nós somos especiais E nós queremos estar lá no céu Junto a Jesus Para sempre Por isso Senhor Abençoe essas crianças lindas A essa ajuda Para que possam trabalhar Cada dia Se preparando Para a pronta vinda De Jesus Em teu nome poderoso Oramos Amém Então agora Crianças Vocês vão passar para outra estação Onde vão aprender Outras coisas muito legais Até logo Onde vão aprender